Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Mind Over Magic, no nosso primeiro episódio, esse aqui seria o primeiro episódio, o primeiro, o zero, o episódio zero foi só o basicão, a gente pode considerar isso aqui como uma série, um tutorial para iniciantes, tá? Marcelo, peguei esse jogo, não faço a mínima ideia de fazer, estou completamente perdido, se você seguir esse tutorialzinho aqui, você vai no final dele, você vai falar assim, pô, agora beleza, agora eu consigo jogar tranquilo e desenvolver da minha maneira, tá? Isso aqui é mais para você ter a noção básica das mecânicas, então qual que é o objetivo desse episódio aqui? É em busca da estabilidade, estabilizar a sua escola de magia para que você não tenha problemas com reação, estresse e tudo mais. Antes de mais nada, eu queria só clicar aqui nos grupos aqui e fazer uma alteração na parte, não, consumir, na parte de consumir, que eu coloquei aqui, as refeições permitidas, eu tirei tudo sem querer, eu estava vendo lá na hora que eu estava editando o episódio, eu tirei aqui, tá? É permitir tudo, tá? É a Jana que vai comer uma refeição específica, que é o de garrato aqui, tá? Mas o resto aqui, todos podem comer tudo, tá? Inclusive os alunos aqui estão liberados para comer tudo, certo? Não, eles vão morrer de fome, eles nunca vão comer. E aqui na parte dos grupos, na parte do rango, eu preciso mudar uma coisa específica aqui, que não é com muita fome o que a gente está buscando aqui. ou com muita fome já é muito avançado, a gente está buscando esse aqui, quase morrendo de fome. É esse aqui que a gente busca para eles mudarem automático para o agendamento aqui, para o rango, tá? Então quando eles estiverem quase morrendo de fome, é esse status aqui. Vamos aproveitar e falar sobre o painel do personagem. Quando você clica no personagem, que eu devia ter falado no episódio passado, mas como ia ficar muito grande, mas aqui é coisa rápida, tá? Aqui tem as informações básicas dele, que você pode bater e olhar e ver como é que está a vida, a mana e o moral. Você pode chamar isso aqui de moral, tá? Humor. Humor. A convicção seria o humor deles, tá? Então você pode bater o olho aqui e ver como é que está a situação deles. Vê até uma barrinha embaixo aqui, tipo o reward, né? Que tem atrás, né? Mas também é mod, né? No reward. Não dá nem para falar que tem no reward, porque não tem. Aqui, tá? Status e condenação. Aqui você consegue ver toda a situação do humor, né? Da convicção do seu personagem, tá? Tanto alunos quanto professores. Então o mais interessante é que todas essas barras estejam sempre do meio para cima. Tá? Básico. Isso é básico. Só que a parte de recriação no jogo, sabe? É ignorável, infelizmente, tá? Assim como no One a parte da decoração é ignorável, aqui no Mind Over Magic a parte da recriação é ignorável. Infelizmente. Tá? E eu vou demonstrar isso para vocês durante a gameplay, né? Marcelão, tutorial, você deveria colocar a recriação. Beleza, eu até coloco em algum momento, mas eu vou mostrar para vocês que não tem necessidade. Certo? Então aqui o alvo da condenação dele, que é quanto ele vai ficar, né? Mais 55. Então é menos 5 abaixo do atual. Então a convicção básica deles é 60. Talvez isso mais para frente tenha outras dificuldades que essa convicção básica vai ficar em, sei lá, 25 ou 30, né? Que seria o mais próximo possível aqui. Acho que só não pode ser tanto, porque a gente já começa com menos 10 de recriação. E aqui é a névoa, né? Se sentindo um pouco inseguro, a névoa está um pouco perto demais. Por isso que eles ficam assim. O Ballardin, como ele tem administrador de fontes, foi ele que liberou a névoa para os lados. Então ele tem essa vantagem aí de ter mais 5 de convicção. E altamente estável, né? A estabilidade mágica dele. Então ele está de boa. Que seria o... Eu acho que é a média da convicção dele, esse altamente estável. É, parece que altamente estável tem a ver com o potencial mágico, na verdade, deles. Mas todos têm, né? Aqui no início aqui, todos têm um potencial mágico, digamos, de baixo para médio, digamos assim, né? Não tem como ser melhor que isso aqui no início. Então todos já vêm com esse mais 5 aí de altamente estável. Mas eu acho que talvez isso aqui perca se a gente chegar muito próximo aqui do colapso aqui, né? Que seria a pausa, né? Que o jogo chama de pausa. Quando você entra aqui do 25 para baixo, você tem a chance de ter uma quebra, né? Que o jogo está traduzido como quebra. Que seria a pausa, né? Está traduzido como pausa, na verdade. Que é o personagem ter uma reação ao estresse. Essa reação ao estresse pode ser comer demais, pode ser quebrar as coisas, pode ser se enfiar dentro da névoa e forçar uma batalha. Então é interessante que você evite o máximo possível chegar nesse ponto aqui, tá? Então basicamente é isso que eu tenho para falar sobre a parte do status e condenação. O resto a gente vai falando conforme for aparecendo. Aqui nós temos a provas e medalhões, né? Isso aqui só serve para ser visualizado depois que eles já são professores, eles já são membros da escola. Só serve para você visualizar quais são as medalhas que ele tem. No caso aqui é a Jana, né? Ela tem a pesquisa. Isso aqui é o traço lá que ela já está com ele, né? Quando fica azulzinho é porque já tem. Se tiver cinza é porque ainda é para pegar. Somente alunos podem ganhar traços durante o período de aprendizado. Depois que eles se transformam em professores, né? Membros da escola, não tem mais como ganhar os traços. Aí quando chegar nos alunos vocês vão ver como é que funciona. Certo? Magia e combate, você vê um geralzão aqui dos status do personagem que você já vê lá quando você está contratando eles no início. E tarefas é a sequência de tarefas que eles têm para fazer. É uma tela meio que só para visualizar, só para visualizar. Mas você pode ir para a tarefa, está vendo? Clicar e ir para. Ele já vai. Bem estilo One mesmo, né? Já clica e já vai direto. O jogo tem esse visual meio 2D e meio. Porque se você apertar a tecla T aqui, você tem uma inclinação e você consegue ver melhor a parte de trás aqui das coisas. Então, por exemplo, às vezes você quer clicar atrás de um outro objeto. Atrás da árvore aqui. O rato aqui, atrás da árvore. Você não consegue ver o rato, mas se você der uma clicadinha aqui, você inclina a câmera, aí você consegue ver o rato melhor. Mas se você puxar a câmera aqui também vê. Mas tudo bem, vocês entenderam que é para ver a parte de trás. Certo? Então, vamos lá? Vamos começar o jogo? Então, vamos lá. Recursos. Extração de recursos. Temos madeira nas árvores. Pedra nas pedras. Comida nas vinhas de Gunchberry. Materiais específicos. Seriam ingredientes nos animais vivos. O rato aqui, por exemplo, ele dropa tendão, víscera e carcaça. Certo? Temos outras plantas específicas que também dão ingredientes. Como, por exemplo, o beijo da Fênix. Tudo aqui é útil, tá? Nada aqui é inútil. Temos as vinhas aqui. A erva daninha. Temos aqui a flor de gelo que está crescendo. Tem ferro, que também é minerável e tal. Tudo mais. Então, o que eu aconselho você aqui no início? Afasta a câmera. O máximo que você puder. Certo? Dá dois cliques nas árvores. E clique em cortar. Tá? Já faz a limpa nas árvores que tiver. Pedra. Mesma coisa. Mas a pedra é pequena, tá? Aqui, ó. Pedra pequena. Afasta. Cadê? Onde é que tem uma pedra pequena aqui, ó? Esse é grande. Esse é grande. Afloramento de pedra. Dois cliques. Selecionou 18. Minerar. Certo? Então, eu já tenho agora madeira, pedra já marcado para ser minerado. Agora, vamos para a comida. Vinhas de Gutberry. Afasta. Dois cliques. E colheita. Ah, Marcelo, mas só assim? Não. Tá? Você tem a ferramenta aqui embaixo, aqui também, de reunir. Então, por exemplo, se eu quiser cortar árvores. Tá vendo? Eu clico aqui. Eu seguro o botão aqui. E eu saio passando em cima das árvores que eu quero cortar. Ah, eu não quero cortar. Eu quero qualquer. Então, você clica aqui no qualquer. E você sai passando em cima de tudo. E tudo vai sendo marcado aqui para ser removido. Tá? Tá vendo? Olha lá. Marcando ali, ó. Tá? E aí, os ratos também, né? Vamos afastar a câmera aqui. Certo? Digarrato. Cadê o digarrato? Aqui, ó. Dois cliques. Doze digarrato. Caçar. Tá? Agora, vamos ajustar as prioridades de fato. Deixa eu colocar para minerar pelo menos um ferro. Aqui, ó. Minerar. Tá? E vamos colocar ele sub dois. Beleza? Vamos aqui na parte agora das prioridades. Tá? Eu já marquei no episódio passado algumas prioridades. É... Aqui, o construir... É do balardinho. Então, a parte de construção ele vai sempre executar primeiro. O Samuka vai ajudar ele. Mas é interessante que eles façam colheita. Então, eu vou colocar aqui mais alto aqui. O do... O do Samuka. Certo? Então, depois ele ajuda a construir. Mas eu construí aqui a mineração. Né? Então, eu vou diminuir aqui, ó. Então, mineração ele vai ficar mais alto. Colheita e mineração. Certo? A Jana já tá na pesquisa. E... A partir desse momento que tá meio que organizada aqui suas prioridades. Você pode simplesmente soltar a pausa. E eles vão começar a executar as tarefas no melhor estilo do One ali. A Jana já subiu a escada sem ter escada. Já começou a roubar, né, Jana? Já começou a roubalheira já. Mal... Mal startou. Aqui no início é que você pode dar uma acelerada no jogo. Tá? Até você ter disponível... Aí vai o meu conselho aqui inicial. Até você ter disponível o... Quando a névoa avançar uma vez. Né? Você vai mudando aqui a quantidade de recursos que você precisa. Tá? Então, eu já vou executar esse superior aqui. Pra afastar a névoa ainda mais. Por que que é importante isso? Porque se a névoa avança aonde você deixou recursos caídos no chão. Ela engole esses recursos que estão no chão. Tá? Então, pra você evitar, pelo menos, esses recursos iniciais. Você não ficar com falta de recursos. Já pega e já executa o ritual superior. Já logo no início aqui. Tá? Então, assim que... Olha lá. Já tem o material. Então, vem aqui. Tá? Pode puxar qualquer um aqui pra executar o ritual. Tá? Cada um vai expelir mais 40... Repelir, né? A névoa mais 40 pra fora. E aí, a gente vai ficar com esses recursos salvos aí. Pelo menos um bom tempo. Porque atualmente, eu não tenho onde colocar esses recursos. Certo? Enquanto eles vão executando esse ritual, deixa eu diminuir a velocidade pra gente conversar um pouco sobre as salas do jogo. Que é o quente pelando desse jogo aqui. Como eu escolhi o método, o modo implacável de jogo. Então, as salas, elas são sempre aleatórias. As palavras passe da chave são sempre aleatórias. Isso faz com que você vai ter sempre que montar a sua escola de um jeito diferente. Então, quais são as salas iniciais principais aqui? O quarto, né? A sala de jantar e a cozinha. A princípio. Tá? A princípio. Então, o quarto seria o essencial aqui no início aqui. Vamos ver o que o quarto, o primeiro quarto pede. Temos azar. O primeiro quarto tá pedindo ali que seja elevado. Então, não pode ser no térreo. Então, o quarto vai ter que estar um andar pra cima. Então, nós vamos focar nisso aí no quarto. Aí, fora o quarto, um andar pra cima. A sala de jantar, o que ela pede? A primeira aqui. A primeira pede que seja inclinado. E o refeitório pra todo mundo comer pede que seja privado. Beleza. Então, a gente pode levar isso aqui pro lado. Fazer o refeitório do lado do quarto. Ó, a névoa foi repelida pra longe. Então, todos esses recursos aqui vão estar salvos durante um bom tempo no chão. Não preciso me preocupar. Tá? Vamos pegar também essas flores de gelo, ó. Vamos afastar aqui. Recolher. Colheita. Flor de gelo. Mais sub-2 na flor de gelo. É... Cadê? Aqui, ó. Esse aqui. Fumegante também é importante pra gente fazer os baús. Então, vamos afastar aqui. Fumegante. Pode colher. Só tem três por enquanto. Aqui do outro lado tem mais um pouco. Colheita. Beleza. Tá, eu já devo ter material suficiente pra começar a pesquisa. Então, vem aqui em construção, artesanato, ó. Secretário arcano. Como a Jana pesquisa muito rápido, eu não preciso de uma sala específica. Mas você pode colocar até da oficina pra ter 25% a mais de velocidade. Mas a princípio aqui... É... Eu acho que eu nem vou construir agora. Vou até colocar sub-1 aqui. Só pra deixar marcado. Porque eu quero terminar os quartos. E como a névoa tá afastada, ela não vai comer nenhum recurso meu aqui agora. Mas eu já deixo uma dica importante aqui pra vocês, tá? Quando você faz esse ritual grande logo no início aqui, você libera algum desses cristais nebulosos aqui, ó. Qual que é a importância desses cristais nebulosos? Vamos dar dois cliques aqui e botar pra minerar e colocar eles em sub-5. Certo? Nesses cristais nebulosos. De um lado... Esse aqui vai ser engolido pela névoa agora à noite. É... Será que é interessante eu tentar já ele? Só tem ele, né? Desse lado. Dei azar. Não veio muito cristal nebuloso. Mas eu vou colocar pra minerar ele aqui em sub-5. E aqueles outros lá eu vou colocar 4. Do lado de cá. Eu vou colocar 4 aqui. Porque aquele lá vai ser engolido pela névoa. Aí o Balardinho tá indo lá minerar ele. Por que que é interessante fazer isso logo quando você faz esse primeiro ritual superior? Porque dentro desse cristal nebuloso tem a chance de dropar alguma varinha já pra você invocar algum aluno. Já pra te ajudar no transporte de material ou então até mesmo iniciar o... O treinamento deles. Tá? Mas de qualquer maneira, é interessante que você já deixe pronto já o modelador de varinha. A Jana, ela pode atualmente aqui pra gente... Ela pode ficar na caça porque eu preciso dos tendões. Então eu vou botar ela na caça pra liberar os tendões pra gente. Ó, ela tá vendo? Ela já foi caçar já. Todos eles são ruins de caça. Né? Os magos bons de caça são aqueles com habilidade alta de fogo. Certo? E alunos não fazem as tarefas mudanças. Ó, dropou uma varinha. Já demos sorte já. Então o que que eu vou fazer? Já vem aqui já. É... Rituais. Convocar aluno. Pode pôr eu mesmo pra fazer essa convocação. Selecionar. Ó, já dropou duas varinhas na verdade. Então vamos começar com a varinha de água que é a que dropou lá, né? Então, varinha de água. Iniciar ritual. E aí já vai lá pegar essa varinha que tá lá no chão, que é a de água. Onde é que tá a outra? Deixa eu ver aqui. Cadê varinhas? Aqui ó, varinhas. É só clicar. Tá, natureza tá onde? Ah, tá lá na outra ponta. Beleza. Muito bom. Já dropamos duas varinhas. Tá vendo? Já são dois recursos que eu não vou precisar gastar pra fazer. Mas, né? Como isso aqui é um, entre aspas, um tutorial, né? E a gente tem que buscar a estabilidade num tutorial, né? Pra pessoa saber como é que ela se estabiliza no jogo. Mas fazendo as salas da maneira correta, né? Então, o que a gente tem que ir atrás aqui a princípio? Da sala de jantar e do quarto. Beleza? Pra eles terem... Pra eles ganharem bônus de convicção. Tanto na hora do descanso, quanto na hora do... Do almoço. Tá? Depois a gente vai pra cozinha. Não tem problema. Mas o ideal é sala de jantar e quartos. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos botar uma escada padrão aqui. Certo? Tem mil e uma maneiras, tá? De você construir a sua escola e tal, tudo mais. Mas eu vou colocar meio que padrão aqui no meio aqui, ó. Uma escada. Certo? Em espiral. E do lado dessa escada eu já vou colocar a parede. Tá? Um, dois, três, quatro... Sabe por que eu vou colocar cinco de altura? Porque a saída da escada fica na frente com cinco de altura. Mas eu posso pôr quatro também. Só que eles vão sair por trás na escada... Nessa escada giratória. Escada caracol. Eu vou colocar cinco pra eles saírem pela frente. Tá? Dentro do menu de construção você pode apertar o Z e o X aqui pra alternar entre os tipos de construção. Então agora eu quero o piso, ó. Construir piso até aqui. Pra eles poderem sair pelo menos. Certo? E daqui nós vamos puxar pra cá, ó. Até... Peraí que a árvore tá me bloqueando aqui, ó. Essas duas árvores aqui tão me bloqueando. Vamos colocar pra destruir elas. Destrói aqui. E destruir aqui. Subir cinco nas duas. Pra tirar elas do caminho. Tá? Eles já vão começar a construção porque a prioridade deles é alta na construção. Madeira e pedra a gente já tem bastante no chão. Então eles vão focar na construção mesmo. Tá? Vamos colocar aqui um apoio aqui. Né? Que eu preciso de apoio. Tá vendo aqui, ó. Vai caindo a porcentagem. Lembra que eu comentei aí do Valhai? 100%, 85%, 71%, até 1%. Ficou abaixo de 1%. Não dá pra construir. Tá? Da mesma maneira que se eu colocar uma parede aqui em cima e construir. Tá vendo? Vai ficar tudo 1% nessa área aqui. Só que qualquer coisa que eu tentar puxar pros lados não vai dar certo. Se eu tentar pôr o pis aqui, ó. Tá vendo? Não vai dar certo. Vamos cancelar aqui. Certo? E vamos puxar a parede aqui embaixo pra forçar a estrutura aqui embaixo aqui. Eu não posso construir onde não tem fundação. Tá? A fundação você consegue liberar na pesquisa. Mas por enquanto nosso foco não é a pesquisa. Eu já invoquei um aluno, o Andrew. Já tá aí. Ele tá pirulitando na base. Ele não tem muito o que fazer atualmente. Né? Mas é bom porque eu já gastei a varinha. Ela não vai ser engolida pela névoa a varinha que tava aqui. Mas pode deixar os alunos por aí, tá? Não tem problema não. Eu tenho comida. Tá tranquilo. Eu tenho 28 refeições. Tá de boa. E eles têm uma agenda específica aqui deles, ó. Então eles já vão entrar praticamente dormindo. Vamos fazer mais um ritual de invocação. Porque eu tenho outra varinha. E aqui nós vamos invocar agora a varinha da natureza. E... Tá sem caminho. Pode ser a Jana. Oi Jana. Vem pra cá. Certo? Já pra deixar os alunos aí no esquema. Certo. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que colocar um corredor aqui, né? Porque senão eles não conseguem passar. Certo? Vamos colocar corredor prioridade mais alta. Porque eles estão travados lá. Quem tá do lado de cá não consegue passar. Por isso que eu não consegui fazer o ritual com o... Comigo, né? Por isso que não rolou o ritual comigo. Os alunos eu vou deixar sem nome, tá? Só vou colocar nome quando for professor. Que aí é membro vitalício aí da... Da nossa base. Aí como eu coloquei suporte aqui embaixo. Então o que eu posso fazer agora? Eu posso deixar o piso mais pra cá, ó. Então eu tenho esse limite aqui dessa distância aqui. Pra puxar o piso, ó. Tá vendo? Então eu ganhei mais essa área superior aqui. Pra poder construir. Então aqui em cima vai ser o nosso refeitório. Que ele tem que ser privado, não é isso? Vamos voltar lá. Sala de jantar. Não, aqui refeitório. Tem que ser privado. Eu não coloquei sala de jantar. Porque tem que ter uma mesa só. E tem que ser inclinado. E pra gente fazer uma sala inclinada agora ia ser um pouco ruim. Mas depois a gente faz. Não se preocupa não que uma hora eu vou ser obrigado a fazer isso daí. Certo? Eles já conseguem chegar lá em cima. Vamos fazer parede aqui. Um, dois, três, quatro de altura. Certo? Aqui vai ser nossa sala de jantar. Então eu vou deixar ela com quatro de distância. Que é o tamanho da mesa. Um, dois, três, quatro. E aqui eu vou puxar mais quatro de altura. Certo? O nosso quarto vai ter só dois por enquanto de distância. Um, dois, três, quatro. Tá? As possibilidades aqui pra você construir a sua escola são praticamente infinitas. Tá? Lembrando que eu coloquei eles pra não descansar no primeiro dia. Tá? Eles estão... Jack Bauer aqui. Estão 24 horas. E aqui vamos colocar o corredor pra eles poderem passar aqui. Não. Aqui não pode ser corredor aqui. Tá? Aqui tem que cancelar. Aí. Aqui é só parede porque tem que ser privado essa área aqui. Aqui dentro vai uma cama. Claro. Certo? Pode colocar essa cama lá no fundo. Não tem problema. Deixa eu aumentar a prioridade dessa construção aqui. Senão o aluno aí vai ficar enchendo o saco. E esse berço aqui eu também vou aumentar a prioridade pra gente começar as configurações aqui do que eu faço. Tá? Então vamos pausar aqui. Né? Eu já fiz aquele agendamento. Vocês lembram? Já fiz o agendamento. Então nós temos aqui o um, o dois, o três e o quatro. Então já tá praticamente saindo aqui do último agendamento. Deixa eu até soltar a pausa aqui. Tá? Então eu vou lá aqui na parte dos grupos agora. E eu vou criar mais três grupos. Um. Então eu vou adicionar aqui grupo um. Adicionar grupo dois. E adicionar grupo três. Certo? No final do primeiro dia eu faço isso. Tá? Aí o que eu vou fazer nesses grupos? Certo? Grupo um. Associação é membro. Então aqui a gente coloca a Jana. Certo? Grupo dois. Associação é membro. A gente pode pôr o Balardim. E no três. Associação é membro. E pode pôr o Samuka. Dessa forma. Qual que é o macete? Eu posso chegar aqui depois que tiver mais membros. E simplesmente adicionar associação. E colocar outro membro. Aqui mesmo. Tá? Não precisa ficar mudando. Então eu tenho três horários definidos. Já. Que eu posso simplesmente ir colocando a galera. E eles vão entrando. Tá? E eu posso tirar também a qualquer momento. Certo? Então temos três horários já definidos. Por que eu pausei o jogo? Porque a gente já chegou no horário aqui. Que todos já deveriam ter dormido pelo menos duas vezes. E aqui agora eu vou sair espalhando. Então o um. Eu tenho que marcar o um. A Jana automaticamente vem pra cá. O dois. Eu tenho que marcar o dois. O Balardim vem pra cá. E o três. Eu tenho que marcar o três. Certo? E o Samuka vem automaticamente pra cá. O que que vai acontecer? A Jana já vai dormir. Tá? Quando mudar aqui o... O... For meia noite. A Jana já vai vir dormir. Vai dormir por três horas. E aí vai trabalhar. E depois vai dormir. E quando eu sentir fome. Né? Entrar no status lá de fome muito alto. Ela vai vir fazer... Vai vir dormir. E aí como é que eu faço pra que... É... Eles utilizem as mesmas camas. Né? Porque só fiz uma cama. A Jana acabou dormindo no chão. Não deu tempo. Mas ainda bem que a Jana pode dormir no chão. Porque ela é lobo. Tá? Eu devia ter pausado o jogo. Mas aqui, ó. No acesso. Eu tenho que vir aqui no berço. E colocar aqui, ó. Qualquer. E tirar o atribuir automaticamente. E tirar os alunos. Certo? Eu tenho que tirar os alunos daqui. Porque senão eles vão vir deitar aqui na cama também. Então essa cama é só pra funcionários. Qualquer funcionário. E não precisa ser atribuído automaticamente. Agora eu clico aqui na Jana. Clico com o botão direito. E dormir. Pronto. Eles vão alternar essa cama aqui. Automaticamente. Fora isso. Eu preciso dentro dessa sala aqui. É... De iluminação. Certo? Então a gente vem aqui na parte de construção. Iluminação. Provavelmente uma lanterna só vai dar conta. Deixa eu só ele terminar o telhado aqui. Que aí vira uma sala. Telhado e a parede aqui, né? Tá bloqueado. Vou acelerar um pouco. Os alunos dormindo no chão não tem problema. Principalmente o lobo aqui. Não tem problema. Aqui o... Já vai ter problema quando ele acordar, né? Porque ele vai tomar o status de menos 20 de ter dormido no chão. Mas tudo bem. Ele é novo aluno. Ele tem mais 20. Então essa convicção ajuda você a trazer alunos o tempo inteiro sem precisar se preocupar muito. Vai fechar a sala aqui pra mim agora. Quartes e animais. Eu tenho vísceras. Tenho 10 vísceras. Beleza. Ó. Fechou o quarto. Ele já mostra que é um quarto álcero. E aí eu simplesmente escolho a cor que eu quiser aqui. Vamos pôr vermelho. Certo? Isso aqui vai fechar automaticamente daqui a pouco. Construir. Tocha. Vai fechar aqui isso aqui. Certo? Aqui dentro quando eu coloco a tocha ela mostra pra mim qual vai ser a porcentagem que ela vai iluminar esse quarto. Se eu pôr uma tocha aqui, ela vai iluminar esse quarto 93%. A gente só precisa de 50%, tá? De iluminação. É importante, né? Pra que não cresçam cogumelos aqui dentro que drenam a mana. Essa sala aqui a gente espera fechar pra ver quantas tochas vai precisar pra fechar ela. Tá? Fora isso, o que a gente pode fazer aqui pra ajudar os alunos? A gente pode criar aqui embaixo aqui, ó. Construção, móveis, berço e fazer aqui embaixo. Um, dois, três, quatro berços pra alunos. Certo? Sem problema nenhum. Aí é a nossa cozinha. Vamos lá ver o que a gente precisa na cozinha agora. Aqui, a cozinha fica na parte de oficinas. Não dá pra fazer cozinha, gente. Tem que fazer a dispensa, tá? A dispensa precisa ser aterrada. Olha aí que beleza. Se ela precisa ser aterrada, então isso quer dizer que ela tem que ficar no chão, lá embaixo. Inclusive, aqui vai acabar nascendo um cogumelo, porque eu não iluminei. Vai nascer um cogumelo em 18 horas, tá vendo? Quando eu ponho no painel de iluminação, ele mostra pra mim quanto falta pro cogumelo nascer aqui. Então a gente tem que iluminar esse quarto até 50%. Cada lâmpada vai mostrar pra mim quanto ilumina. Então eu vou botar a lâmpada azul aqui, por exemplo. Ó, vai iluminar 16%. Então isso quer dizer que três lâmpadas não vai ser o suficiente. Eu vou precisar de quatro lâmpadas, né? Pra iluminar. Então eu vou colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, certo? Pra iluminar essa sala aqui. Essa sala aqui, por enquanto, ela tá grande demais, mas a gente pode usar ela pra colocar os baús, por exemplo. Certo? Então vamos agora focar na parte da pesquisa. Agora aqui já dá pra começar a pesquisar. Então eu venho aqui e libero a construção do secretário arcano, certo? As camas já estão quase prontas. Essas camas aqui, deixa eu só terminar de construir, que eu vou marcar, vamos acelerar aqui. Deixa eu terminar aqui a pesquisa do... a construção do secretário arcano. Pra gente botar a Jana já pra pesquisa, que agora a maior parte já tá construída. Pronto. Certo? Clicando no secretário arcano, vamos pra parte de pesquisa. Apesar de ser colorida, a parte da pesquisa, isso não influencia muito, como é que eu posso dizer? No elemento, tá? Só porque é verde aqui não quer dizer que seja natureza, aqui não quer dizer que seja raio, aqui não quer dizer que seja fogo, e assim por diante. Até mesmo porque só tem um, dois, três, quatro, cinco braços de pesquisa e a gente tem sete elementos. Então, não quer dizer nada isso, é só coloração mesmo. Mas, basicamente, aqui no início a gente precisa de um local pra armazenar as coisas. Então, definir pesquisa. A Jana vai fazer essa pesquisa muito rápido, tá? Então, vai ser tranquilão dela executar isso aí. Vamos soltar a pausa. Ela tem prioridade altíssima na pesquisa. Ela já vai iniciar. Ó, cada paulada dela aqui, ó. Tá dando cinco. Cinco de pesquisa, tá muito rápido. Deixa ela terminar essa pesquisa que a gente já começa a fabricar os baús. ó, aqui na parte aqui de, dos berços aqui. Quando, como tem um berço aqui em cima configurado com outra configuração, se eu der dois cliques nos berços aqui embaixo aqui, você vai ver que não vai marcar esse berço aqui, porque ele tem uma configuração específica. Certo? Então, é por isso que ele não é marcado. Pode ver que o Zé Ruela dormiu aqui, porque não deu tempo de desmarcar. Tá, mas esse berço aqui, eu tenho que colocar o acesso aqui, ó. É... A gente tira o atribuírio automaticamente. E tira os funcionários. Tá? E aí eu copio essa configuração. Copio. E colo nesses aqui, ó. E colo nesses aqui, ó. Acesso. Colar. Esse aqui. Colar. E esse aqui. Colar. Pronto. O Gabriel deve ter ido dormir lá em cima. Ou ele já acordou? Já acordou, já. Essa sala aqui precisa ser iluminada também, ó. Então vamos iluminar essa sala. Novo pode ser verde aqui. Quanto vai iluminar cada um? Vai iluminar 46%. Então vou precisar de pelo menos duas. Vou pôr uma aqui e uma aqui, ó. Pelo menos duas tochas vai iluminar. Como eu aumentei a prioridade... É... A Jana deveria estar pesquisando. Ela já terminou a pesquisa? Já, né? Já foi, ó. Nem vi. Caramba, muito rápido. E aí agora nós vamos pra plantar, né? Pra gente poder plantar a nossa própria comida. Rumo à estabilização, né? Primeiro episódio. Certo? Plantar a primeira comida. É... Então agora já podemos armazenar material. Então eu venho aqui. Novo. Armazenamento. Certo? Olha lá. Usa fumaça pra construir, ó. Então aqui a gente pode colocar os baús, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ficou meio estranho aqui. Vamos mudar aqui, ó. Pera aí. Cancelar. Eu posso fazer dessa forma aqui também, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove baús. Tá? Aqui todos são acessíveis. Certo? Se eu quiser pôr mais baú, eu posso deixar uma linha lá atrás pra eles passarem e colocar mais baús aqui na frente. Só que o baú de lado, assim, ele ocupa dois espaços, assim, né? Só que eles conseguem acessar o baú pela lateralzinha. No estilo Valhain, né? Coloca o baú de lado pra ele... Pra você conseguir acessar ele pela lateral. E Minecraft também, né? O pessoal coloca o baú de lado pra... Pra poder acessar. A Jana já tá na pesquisa, ó. Tô orando. Muito rápido. Vamos acelerar a construção dessas tochas aqui. Por quê? Porque... Vamos ver quanto falta pra aparecer um cogumelo aqui dentro. Falta 20 horas, ó. Pra aparecer um cogumelo. Quem tá dormindo aqui, ó. Já tá funcionando. Ó. O Samuka tá dormindo. Tranquilão. Acordou. E vai trabalhar. Enquanto que ele acordou? Ele acordou, tá vendo? Praticamente no meio da barra dele. Agora ele vai trabalhar umas 8, 9 horas. E aí ele volta e dorme de novo. Então tá bem separadinho o tempo aí. Tá? Eles tão tomando esse menos 15 aqui de comer Gutberry. Certo? Não tem jeito de escapar disso aqui no início, tá? Vai tomar isso aqui. O único que escapa disso aqui no início é os lobos. Tá? Porque eles comem o rato. Certo? E os vivid. Né? Porque eles comem qualquer coisa e não se importam. Né? Então eles não tomam o debuff pela alimentação. Mas infelizmente ele acabou deitando e dormiu sem quarto. Né? Mas isso aqui já passa já. Né? Na próxima vez que ele dormir, ele já vai ter dormido dentro do quarto já. Certo? Vamos acelerar. Ó. Já já terminou a pesquisa. Vamos pra próxima pesquisa. Agora sim. Aqui, ó. Nós vamos pra conspiração de arroz amargo. Tá? Esse arroz amargo aqui, ele já libera pra gente a mesa de jantar, que nós vamos precisar. E já libera pra gente a receita do mingau amargo, que é só menos 5 de convicção. Então você já tira menos 10 de convicção. Isso pode ver que eu nem mexi ainda com a parte da recriação. Tô pulando, tá? Completamente. Então, definir pesquisa. Bora. Dora aí, Jana. Ó, vamos ver quanto é que falta pra névoa pra gente fazer a próxima pesquisa. Próximo ritual grande. O próximo ritual grande ainda precisa de 75 de fumaça, flor de fênix e tal. Tá? Você pode ver isso diretamente aqui no Necronomicon, tá? Aqui ó. É... Você abre o ritual aqui. E aí você vai na fonte de mana, no ritual superior. Você pode ver a tabela de custo. Tá vendo? Quanto vai custar cada nível do ritual. O nível mais alto do ritual, por sei lá, de 150, 150. E aí são recursos extremamente avançados aí. Né? Então, mas só pra vocês saberem que dá sim pra você saber o que você precisa mais pra frente no jogo. Se é um material essencial ou não. E agora os nossos alunos já estão trabalhando. Né? Agora eles já tem uma função aqui dentro. Como eles não estão estudando ainda, agora eles já trabalham. Então eles vão recolhendo os recursos que estão ficando no chão e já estão guardando nos baús. Tá vendo? Como não é uma má ideia trazer os alunos pra cá, eles já conseguem executar alguma coisa. Enquanto não tiver aula, eles vão trabalhando. A Jana tá dormindo. E ela vai executar a pesquisa já já. Ó, quando você avança a névoa, sai esse cabra aqui ó. Que é o ninho de croa. Tá? Esse ninho de croa aqui, ele solta um bichinho chamado croa. Aqui, saiu. Só porque eu falei. Certo? Esse bichinho aqui, ele vai lá e come as suas plantações. Certo? Mas você pode evitar isso destruindo o ninho de croa. Eu não acho que seja uma boa ideia destruir o ninho de croa. Você pode evitar o acesso do croa fazendo uma área de jardim com acesso restrito. Tá? Destruir o ninho de croa vai evitar que você tenha acesso, por exemplo, a globo ocular, cérebro e o próprio cadáver do croa que você pode transformar em recursos. Então eu não sei se é uma boa ideia não. Eu preciso pegar também um pouco de ervas, que o próximo ritual vai usar ervas. Então vamos pôr pra coletar aqui. A Jana já terminou a primeira pesquisa, então acho que já liberou aqui a parte de artesanato. O pote de mingau tá liberado. Vamos colocar ele aqui no meio, por enquanto. Sem problema. Os alunos também fazem entregas de materiais pra construções. Só que eles não sabem jogar o material de longe. Eles têm que carregar na mão. Olha lá. Eles têm que carregar na mão o material. Já os membros experientes da escola, não. Eles conseguem jogar de longe e construir de longe pra também aluno não constrói, né? Ó, a Jana já vai terminar a pesquisa. E pimba. Terminou. Próxima pesquisa. Já coloca já na sequência. Então nós já temos agora o quê? Já temos onde armazenar as coisas. Já temos como plantar a nossa própria comida. Já temos como fabricar a nossa própria comida. E aonde sentar pra comer a nossa comida. Certo? E agora, vamos pensar agora na parte do combate. Que provavelmente eu não vou fazer nesse episódio. Vai ser no próximo. Mas aqui eu já vou liberar cuidados críticos. Tá? Obrigatório. Pra gente poder entrar na batalha. Tá? Não é que é obrigatório. Mas se você não tiver a cama aqui, quando você entrar na batalha, vai voltar machucado. E ele vai ficar com debuff de dor. Então não é legal. Então coloca aqui cuidados críticos. E deixa atorar. Vamos aumentar aqui a prioridade do pote de mingau. Alguém tem habilidade boa em fogo? Que seria aqui cozinhar? Ninguém tem. Sem problema. Tá? Não tem problema. A gente determina aqui que o Marcelo aqui vai cozinhar. Tá? Não tem problema. E agora vamos fazer o plantio do que a gente vai cozinhar. Deixa eu tirar esse Gutberry daqui. A névoa avançou. Vamos ver o preço da névoa? Ó. Aqui ó. Tá vendo? Já virou uma dispensa. Tá vendo? Tá aterrado. Porque precisa ser aterrado pra ser uma dispensa. Os itens já estão todos armazenadinhos aqui atrás. Já estão começando a ser armazenados. Só que não tem receita nenhuma. Então eu vou adicionar aqui um pedido de refeição. Certo? E vou colocar o mingau amargo. Tá? A sopa de Gutberry também pode ser feita. Mas eu acho que nem precisa aqui atualmente. Vamos fazer porque eu tenho bastante Gutberry né? Vamos fazer. Porque aí eu perco. É menos 5 né? Que eu vou tomar. Ao invés de tomar menos 15 eu vou tomar menos 10 de convicção. Então a gente faz aqui a sopa de Gutberry. Até ter 6. Pode ser. É um bom número. Depois a gente substitui pelo mingau amargo. Solta a pausa. A Jana já tá na pesquisa. Vamos acelerar essa colheita e essa colheita. Tá? Eu posso plantar, Marcelo? Eu posso plantar embaixo da onde tá construído? Pode. Só que vai tomar uma penalidade de iluminação. Tá? Essa penalidade vai fazer com que cresça mais devagar. Então o ideal é que o seu jardim... Olha aqui ó. Os Crow aqui esperando pra comer o jardim. Estão assustados. Mas se eu colocar comida aqui eles vão vir pra comer. Tá? Então vamos matar esses dois Crow aqui também. Ó. Já tô cozinhando já. Então a partir do momento que eu comecei a cozinhar. Eu posso ir lá no consumir. Venho aqui nas refeições e retiro a gorja. Tá? Não comem mais gorja. Acabou. Tá? Agora eles vão comer sopa de Gutberry. O restante pode comer qualquer coisa. Eles só não comem mais gorja. E os alunos também não comem mais gorja. Certo? A não ser o Vivid. Tá? O Vivid ele vai comer gorja se estiver disponível. Porque ele prefere o que é pior. Então nós vamos pegar essa área aqui que vai iluminar. E aqui nós vamos fazer nosso primeiro jardim. Jardim aqui. Certo? Vamos plantar a conspiração de arroz amargo. Marcelo, eu preciso plantar plantas de Gutberry? Se o arroz é melhor. Precisa porque ele é utilizado para alguns rituais. Então vamos chegar aqui. Aqui vai cair iluminação. Certo? Uma. Duas. Três. Aqui do lado a árvore não está deixando. Mais uma aqui. Vamos arrancar essa árvore fora. Destruir. Prioridade máxima. E vamos acelerar. Certo? Esse episódio aqui tem que terminar estabilizadinho. Então tem cama para os alunos. Os alunos estão dormindo. Está de boa. Já começou ali a parte do plantio. Tirando isso aqui eu consigo colocar mais três. Provavelmente mais três aqui eu vou fazer. Então construir cópia. Mais um aqui. E aqui. Essa quantidade de arroz para iniciar. Está bom. Está de bom tamanho. Vamos matar os cruas. Prioridade alta aí. Vamos matar os cruas. Olha eles fugindo. Tome. 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 A névoa já avançou. Então a névoa já está vindo para cá. Vamos ver quanto custa o próximo ritual. O próximo ritual custa 24 vísceras e erva daninha. Perfeito. A gente vai derrubar um pouco mais de vísceras. E fazer esse ritual antes da meia noite. Para ele não avançar e destruir os nossos recursos que estão no chão. Perfeito? Então a Jana terminou a pesquisa. E aí provavelmente a próxima pesquisa que a gente vai rushar vai ser aqui. Decomposição deliciosa. Porque aqui libera a geleia. Essa geleia ela transforma os cadáveres. Que a gente tem um monte de cadáver já. Em material para a gente. Tendão. Vísceras. E ectoplasma. Então já põe na sequência. Definir pesquisa. E pau na máquina. Eu já tenho agora a minha mesinha de alimentação. Então aqui eu posso colocar por exemplo. É por exemplo não né. Eu tenho que colocar aqui a minha mesa. Vamos ver se eu tenho aqui o que eu preciso. A mesa de jantar. Ela vai ficar. Pode ser aqui na frente. Colocar ela aqui ó. Colocar ela aqui. Por que? Aí aqui eu construo um baú. Aqui eu construo o baú. E para cá eu trago a alimentação. Eu já posso colocar a propriedade do baú. Ainda não né. Tem que esperar eles terminar o baú. Para poder configurar ele. E aí eu já trago a alimentação para cá. E ele já tem onde se alimentar. Depois eu melhoro essa sala aqui. E ela vira um. Deixa eu ver aqui. Sala de jantar. Aqui ó. Sala de jantar. Para ela ser uma sala de jantar. Ela tem que ser privado. Ela tem que ser loft. E tem que ser torre. Para ela ser torre aqui. A entrada teria que ser por baixo. Não pode ter entrada nem esquerda nem na direita. Então aqui já não vai rolar ser torre. Tá. Então aqui já não vai rolar ser uma sala de jantar. A não ser que eu puxe para cá. Né. O. A fundação. Depois que eu pesquisar. Olha o tanto de sujeira já no chão. A sujeira influencia né. Lembra que eu falei lá. A sujeira. Ó. Já está sujo aqui. Quantos por cento está sujo aqui dentro? Nenhum oze será gerado aqui. Porque está 16%. Então está abaixo de 20. Mas já está sendo limpado. Então está tranquilo. Vamos botar a prioridade máxima aqui na construção desse baú. E dessa mesa de jantar. Certo. E do lado de cá. O que a gente pode colocar aqui? É. A gente pode fazer a nossa sala de aula aqui. Ela não precisa ser tão grande assim a princípio. Então eu vou dividir ela para não precisar gastar muito recurso com. Vou colocar aqui assim ó. Aqui. Vamos colocar aqui agora a passagem. O corredor. Aqui e aqui. O piso. Daqui até aqui. E aqui dentro nós vamos construir o que? Ensino a pedra de aprendizagem. Que é aqui onde os alunos vão começar a ser ensinados. Quanto maior a área em volta. Mais alunos conseguem ser treinados aqui dentro. Certo? Então coloca a pedra aqui. Ó. Terminou a construção aqui em cima aqui. Então o que eu vou fazer com esse baú aqui? Vamos lá. Conteúdo. Certo? Limpar tudo. O que eu quero aqui dentro? Eu quero aqui dentro refeições. É. Todas as refeições. É que não tem como você parar com refeição preparada aqui né. Mas a princípio. Vamos colocar a sopa de Gutberry que a gente está fazendo. E depois o Mingau Amargo. Que é os dois que a gente vai ter aqui no início. Já está plantando já. Tá? Não esquece que a noite os Croas vão tentar vir aqui para tentar comer. E a gente tem que fazer mais um ritual ainda. Para evitar de perder as coisas que estão na ponta. Apesar que não tem nada na ponta né. Como os Croas estão desse lado aqui. Eu vou destruir o ninho dos Croas desse lado. E vou deixar o lado de lá disponível. Tá? Então vamos pôr aqui para destruir esses dois ninhos de Croas aqui ó. Destruir. E pôr para caçar esses dois Croas que estão dormindo. Ah tá. Já estão mortos. Não estão dormindo não. Já matei já os dois. Certo? E vamos acelerar. A Jana já fez a pesquisa? Já? Terminou? Pô Jana. Você está demais. Eu nem vi mano. Certo? Agora a Jana está liberada para ajudar a gente nas demais tarefas. Que tem para serem feitas. Então agora que os alunos vão começar a ser de fato ensinados. Eu preciso de mais alunos. Então eu vou. Como eu tenho quatro camas. Vamos aqui no artesanato. E um modelador de varinha. Vou pôr aqui ao lado. Sem problemas. Vamos acelerar. Certo? E eu vou fazer pelo menos mais duas varinhas. Para a gente poder ensinar esses alunos todos ao mesmo tempo. Já está construindo aqui. Depois de terminar aqui eu vejo o quanto de iluminação precisa aqui dentro. Certo? Essa mesa aqui está configurada para todos os funcionários e todos os alunos. Então perfeito. Terminou a pedra. Certo? Pedra de aprendizagem está feita. O que precisa para isso aqui acontecer? Na parte de prioridades aqui existe uma prioridade chamada ensinar. Nenhum deles tem. Está vendo? A prioridade alta. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar para ele ensinar com a prioridade um pouco mais alta aqui. Quando não tiver o que fazer. Quando não tiver a refeição para ser preparada. Então ele já estartou a aula. Como está dentro de uma sala tem 50% a mais da taxa de aprendizagem. Então eles aprendem mais rápido. Porque está aterrado. Precisa ser aterrado essa sala. Vamos ver aqui se é isso. Não, sala de aprendizagem não tem. Não tem nenhum requisito a aula básica. Você pode colocar em qualquer lugar. Só precisa ter a pedra. E ser uma sala. A única coisa que a gente precisa fazer aqui dentro é iluminar. Então vamos lá. Iluminação. Pode ser verde. Uma iluminação vai iluminar 25%. Então perfeito. Duas. Resolve o nosso problema. Vamos aumentar aqui a prioridade da construção. Da tocha de parede. Certo? O fabricador de varinha aqui. Vamos colocar para fabricar. Ah não. Não construiu ainda. Está terminando. Termina. Aê. Faltava um pelinho para terminar. E aqui no fabricador de varinha. Fabricação de varinha. Estou até caguejando. Podemos colocar. Adicionar varinhas. O que eu aconselho? Faz de fogo. Faz de fogo que é mais barato. Né? É 30 madeira. E madeira tem muito. Aqui no início. E aí você consegue derrubar fácil madeira. As demais é um pouco mais complexo. Tá? Então faz de... Porque você vai precisar dos alunos de qualquer maneira. Então vamos fazer mais duas por enquanto. Para chamar mais dois alunos. Certo? E os dois aqui. Já inicia-se o processo aqui de aprendizagem. Olha lá. Certo? Olha os alunos chegando. E aí o professor muda o elemento. E eles atacam com o elemento. Esse treinamento deles faz o que? Olha lá. Aumenta a habilidade de pedra. Então vamos ver aqui como é que ele ficou agora. Magia e combate. Olha lá. Ele tá ganhando experiência agora. Ele aumentou de pedra. O potencial dele é até 2 de pedra. Ar o potencial é até 2. As demais o potencial é 1. E como a varinha é de gelo. É de gelo. É de água. O potencial é 3. Já tá 2 de 3. Certo? Então para ele se formar. Ele tem que atingir o potencial máximo. Em todas as habilidades. Olha. O professor saiu. Provavelmente que ele foi cozinhar. Olha lá. Certo? E aí os alunos voltam para as atividades normais. Deveria pelo menos. Ah não. Ele tá agendado para... O professor voltou? É que ele tá agendado para ensino agora. Aí quando os alunos estão agendados para ensino. Igual eu fiz aqui. Para ser ensino o tempo todo. Eles não vão fazer nenhuma outra tarefa. A não ser ensino. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais 2 tarefas de limpeza aqui. De limpeza não. De trabalho né. E mais 2 aqui. De trabalho. Por quê? Porque eu vou construir isso aqui ó. Artesanato. Não. Aqui. A geleia fica aqui. Eu preciso de pedra. Acabou minha pedra. Ok. Sem problema. Vamos tirar mais pedra do chão. Será que eu já consigo fazer o ritual? Porque já vai dar meia noite. Deixa eu ver. Hum. Não tenho. Mas não tem problema. Tem pedra aqui ó. Tem pedra aqui ó. A pedra grande é de boa. Só pôr para minerar. E acelerar. Tá? Não tem nada que vai ser consumido aqui pela lateral não. Pela névoa. Não. Não deixei nada no chão que pode ser consumido pela névoa quando ela avançar. Ó. Lá vem ela. Ficou vermelha. E avançou. Tá vendo? Ficou tudo fora da névoa ainda. E aí o próximo ritual. Agora. Aí já leva gorja e madeira de novo. Tá? Então é muito importante que eu jogue a madeira para o chão outra vez. Para fazer esse ritual grande. Mas isso aí eu posso fazer daqui 24 horas. Que vai ser quando a névoa vai avançar outra vez. Certo? Então vamos conferir aqui. Né? Opa. Tá vendo? Esqueci aqui de colocar aqui iluminação. Olha o perigo ó. 16 horas e ia surgir um cogumelo aqui. Então o novo. Tá aqui. Iluminação. Pode ser a verde. Essa vai iluminar 30%. Então tem que pôr pelo menos duas. Essa sala pode ser usada tá? Não é porque ela tem escadas aqui que ela não pode ser usada não. Ela pode. Ó o croa que veio aqui ó. Spectal croa. Esse cabra aqui é chato tá? É por isso que não pode deixar cadáver no chão do croa à noite. Ó. Inclusive tem mais um aqui ó. Que ele vem à noite e entra na sua base. Tá? Então o que você tem que fazer para evitar esse tipo de coisa? Você tem que construir a geleia. Aqui ó. Geleia. Vamos colocar uma aqui e outra aqui. E aí os cadáveres vão ser... Peraí. Deixa eu aumentar a prioridade aqui dessa caça aqui. Porque esse croa tá de sacanagem comigo. É bom acontecer isso no tutorial. Né? Pra ver que realmente acontece. Né? Não pode vacilar. E vamos colocar aqui subir 5 e acelerar. Pra construir rápido aqui ó. É isso. Mata esse bicho aí. Deixei embaçando aqui não. Né? Tem que usar os cadáveres tá? Os cadáveres tem que ser consumidos. Pronto. Morreu. E aí vira ectoplasma porque é um fantasma é claro né? Pronto. Temos nossa geleinha. Tá? E aí na geleia o que você faz? Vem aqui refinando. Certo? Adicionar e refino. Então eu quero que produza tendão. Eu quero que produza nessa sequência tá? Vísceras. Será que é melhor... Acho que é melhor as vísceras primeiro. Tendão. E por último produz ectoplasma. Tá? Só que aqui. Esse faça várias vezes. Eu quero que faça até ter 20. De cada. Botão direito aumenta 5 vezes tá? 20 de cada. 21 ficou marcado aqui. Mas eu posso pôr 20 ó. Certo? E aí quando esse outro estiver pronto. Eu só copio as configurações. E colo aqui. Como é que esse bicho trabalha? Pode ver que tem ali permitido. Só os alunos podem operar esse cara aqui. Tá? Porque ele é uma fera. Então os alunos tem que ir lá e fazer um carinho. Só que eles só fazem esse carinho durante o horário de trabalho. Por isso que eu coloquei aqui dois horários de trabalho. Espaçados aqui. Para os alunos virem aqui e fazer um carinho nele. Tá? Eu posso também obrigar os alunos a ir lá e fazer agora o carinho. Clica com o botão direito. Aqui ó. Cuidar. Da carcaça. Do bicho aqui ó. Terminou o outro. Clica aqui. Certo? É... Eu não posso copiar tudo? Caramba. Eu não posso copiar tudo. As configurações desse e passar para esse. É mais fácil eu desconstruir esse aqui. E construir por cima. Não. Não é. Vai dar mais trabalho. É melhor eu colocar aqui de novo. Vísceras. Tendão. E ectoplasma. É melhor eu ter feito um. Ter copiado ele com as configurações e colado aqui. Olha lá. O cara veio fazer o alisamento aqui dele. E aí com o alisamento feito. Aí ele volta a trabalhar. Tá? Ele tem uma barrinha aqui de necessidades. Que ela tem que estar pelo menos acima daqui. Para ele trabalhar 100%. Olha lá. Ele é cuidado. Tá? Tem várias férias no jogo que ele interage dessa forma com os alunos. Tá? Por isso que você sempre tem que ter alunos na sua base. Certo? Esse aí já tá bom. Vem aqui e cuida desse aqui agora. Certo? E vamos colocar aqui as tarefas nele aqui de refino. Então. Faça até. Faça até. E faça até. Né? Para ter os dois trabalhando aí ao mesmo tempo. Pronto. 20 de cada. E aí vão fazer as entregas aqui. E ele já começa a produzir para a gente esses materiais através das carcaças. Aqui ó. Cadáveres não mágicos. Tem 11 carcaças pequenas. Que vai virar recurso já para mim. E tem um cadáver de croa. Que também vai virar recurso. Tá? Tem uma outra configuração específica dentro da configuração. Que é clicando aqui no detalhes. Você pode colocar exatamente a quantidade que você quer. E pausar. Tá? Então é para pausar quando tiver 12 e tal. Mas tá. Por enquanto vamos deixar. Até parar quando tiver a quantidade de recursos. Deixa eu ver como é que esse aqui está cuidado já. Necessidades. 200% velocidade de fabricação. E esse outro aqui. Pera aí. Termina esse aqui também. Já deixa ele em 200%. E aí depois você volta para as suas atividades comuns. Tá? Você pode clicar com o botão esquerdo no personagem. E mandar ele fazer uma tarefa específica. Mesmo que ele esteja fora. Tá? Do horário de fazer essa tarefa. Certo? O Berville aqui está reclamando que está quase morrendo de fome. Então vamos liberar ele para comer. Pronto. Olha lá. Pegou o rango. Vai subir a escada e vai lá comer. Certo? Por quê? Porque eu tenho um agendamento aqui. Que toda vez que ficar nesse status de morrendo de fome. Ele vai pegar uma alimentação e vai comer. Só que essa alimentação era para estar aqui. Só que eu não aumentei a prioridade desse baú aqui. Mingau amargo. E as comidas é para trazer para cá diretamente. E aí eu tiro as comidas desses baús aqui embaixo. Marquei todos. E aí aqui embaixo aqui. Eu não quero refeição. Ih, não dá para tirar quando marca todos de uma vez. Poxa, vou ter que sair copiando e colando. Não, vou deixar assim por enquanto. E aí como a prioridade é mais alta. Eles levam lá para cima. Quando não tiver espaço. Eles trazem aqui para baixo. Não tem problema. Certo? Já o arroz aqui já está sendo provavelmente colhido. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho o mingau com mel aqui. Porque eu provavelmente dropei ele de uma daquelas pedras. Que eu minerei. Que também tem chance de dropar o mingau com mel. Olha, em regredinha de refeição. Arroz amargo. Eu já tenho 38. Então eu já posso eliminar a sopa. Certo? Mudar aqui para mingau amargo. E produzir até ter 10. Até onde eu vi não estraga, tá? No jogo. Então deixa ele produzindo aí o mingau amargo. Até ter 10. E a gente vem aqui agora. É gerenciamento, tá galera? É gerenciamento. Vem aqui na parte aqui. Aí não come mais gorja. E também não come sopa de Gutschberg. Tá? Agora eles vão dar preferência para comida que tem ali de maior qualidade. Enquanto o Gabriel vai dar para de menor qualidade. Então o Gabriel vai comer gorja. A não ser que eu proíba ele, né? Vamos fazer um para o Gabriel aqui? Porque eu acho que ele vai comer a refeição melhor que tiver. Porque eu proibi todos aqui, ó. Não, acho que não. Acho que ele come o pior sim. Vamos ver. Com o tempo a gente vai ver. Porque ele dá preferência para o pior. Olha lá, ó. A galera ajudando aqui, ó. Tá vendo? Fazendo a limpeza, ó. Os alunos estão aí para isso, gente. Duas varinhas de fogo feitas. Vamos lá. Invocar. Pode ser eu. Invocar. Iniciar ritual. Vamos acelerar. Certo? Todo mundo estabilizadinho, ó. Tudo ok. O Samuka está um pouco baixo. Vamos ver o que é que está incomodando ele. Ah, sopa de Gutschberg ainda. Mas ele já vai mudar para o arroz amargo. Certo? A Jana está de boa. O Gabriel está de boa. Os alunos estão de boa. Tranquilão os alunos estão. Né? Porque eles têm mais 20 o tempo inteiro aí. O dormir fora de quarto não tem problema para os alunos, tá? Não vai afetar eles muito até mesmo porque eles não são para sempre aqui. Certo? E eu já estou produzindo material aqui com as geleias. Produzindo comida para todo mundo. Certo? Sala de jantar liberada. Deixa eu ver se já tem material aqui dentro. Não, não tem nada. Mas já já eles trazem. Ela está colhendo o arroz. O arroz se transforma em comida. Vem para cá para cima. Tem um quarto que todo mundo divide. Tem a área de armazenamento do material. Tem a área de processamento. Espera aí. Eu acho que eu perdi o bônus aqui, né? Acho que eu fiz besteira. É, sem efeito. Eu tenho que tirar essas geleias daqui de dentro. Vamos passar essas geleias para cá. Colocar uma aqui. E uma aqui, ó. Lá no fundo. Isso. Para eu voltar a ter o bônus aqui da sala. Isso. Cozinha. E aqui ficou sem efeito nenhum. Para eu ter o efeito dessa sala aqui. De oficina. O que eu preciso? Tem que ser loft. Putz, aí lascou. Porque tinha que ser mais alto. Tem que ser mais alta do que larga. Mas tá bom. É isso, galera. Pro primeiro episódio tá de ótimo tamanho. Né? A busca aqui do primeiro episódio era pela estabilização. A estabilização tá feita. Né? Pesquisas feitas. Varinhas sendo produzidas. Vamos chamar até mais um aluno. É... Agora pra chamar outro aluno precisa de dois professores. Tá? Então pode vir o balardinho. E iniciar ritual. Quanto mais aluno você tem, mais caro fica a convocação. Né? Lembrando que alunos comem. Tem que ter local pra eles dormirem e tal. Tudo mais. Certo? Então, pro primeiro episódio tá de ótimo tamanho. Já tá tudo estabilizadinho. Né? A gente pode dar continuidade na construção da nossa escola no próximo episódio. Já tá colhendo ali mais arroz amargo. Né? A névoa eu vou reduzir ela mais uma vez pra eu poder pegar todos os materiais que estão aqui em volta. Né? A madeira eu tenho 291. Pedra 196. Então se você manter essa névoa afastada pelo menos até aqui assim ó. Você vai ter recurso garantido. Tá? Não deixa a névoa ficar chegando perto. Tá? Não faça isso. Deixa ela mais afastada que você puder. Pelo menos até a que exige. O ritual que exige. É... Essa aqui eu já vou fazer agora. Ah, tá inacessível que eles estão fazendo outra coisa. Estão fazendo a convocação de aluno. É... Deixa pelo menos até a parte que exige vísceras e erva. Tá? Pra ficar mais tranquilo. Tá? Não deixa ficar chegando perto não. Porque senão você perde a área de coleta de recursos. Tudo bem que a gente consegue pegar recurso nas batalhas e tal e tudo mais. Mas pelo menos aqui no início evita de deixar a névoa chegar muito perto. Beleza? Então é isso. Primeiro episódio do jogo. Estabilidade aí. Serve como um tutorialzinho. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.